Não se faz esse tipo de brincadeira, eu li todos os comentários, eu vi as coisas que estão falando Para de chover Uns acham que é o Zap, outros acham que é o Face Mas nós vamos descobrir Aqui na piscina que dá pra ver melhor Do nada essa chuva, essa ventania, mas isso não vai me atrapalhar Eu tenho que resolver essa história hoje Se é o Zap, se é o Face Olá pessoal do Youtube, o meu nome é Marcelo Muniz Sejam muito bem vindos aqui no nosso canal E hoje gente, vamos ver como que vai ser hoje Antes a gente vai te vendar um mistério, a gente vai lá no mesmo lugar Onde vocês colocaram que apareceu uma pessoa misteriosa Galerinha, nós íamos mais cedo, mas estava chovendo Só que agora ainda passou a chuva Isso mesmo Vamos lá Fernanda com a gente Vamos lá Não Vamos Fernanda Mãe, estou de bateria acumulada Ah, tá bom Vamos Marcela, hoje a gente vai resolver isso Vamos então Vamos Marcela, rápido Já está anoitecendo Está anoitecendo Ali, vem Ali, corre Onde foi que ele apareceu aquela hora? Eu não sei onde que era mãe Eu não sei Agora tem ninguém aqui perto Claro minha filha, estava chovendo Olha o que me passa aqui gente Nós esperamos passar a chuva Mas e agora? Olha ali mãe, não tem ninguém Não, mas vamos ver aqui olha Foi aqui que você passou Marcela Será que foi aqui gente? Eu te falei pra você não cortar caminho por aqui Marcela Mas eu não cortei aqui eu acho Eu tenho que saber se é Faze, se é Zap Eu não vou deixar assim Será que é um outro novo que não seja os dois? Não sei Eu vi ali ó O clube se mexendo Vem Marcela Ai meu Deus Vamos A gente não está encontrando ninguém Será que não? Sei lá Não foi aqui Ou outro lugar Ou será que... Você tem que me mostrar aquela árvore Exatamente Você lembra? Não Mas será que ele foi embora? Não sei Não, a gente tem que descobrir onde é A gente não vai desistir Eu não quero ir pra casa Calma Não tenha medo Marcela São tantas árvores Eu quero ir naquele lugar que você estava Eu falei pra você não cortar caminho por aqui Pra ir na papelaria Comprar os cadernos Marcela Olha o que você fez Olha aqui dali mãe Vamos lhe ver Olha como está ali Vem cá Eu estou com muito medo Gente Marcela Olha que coisa mais estranha Meu Deus Isso aqui é o que que eles estão fazendo aqui? Eu não sei Olha que vocês passam Eu nunca vi isso Não estava aqui esses dias Não estava aqui Eles sempre passam aqui nesse campo E nunca está aqui O que que está acontecendo? Pera aí Deixa eu dar um zoom Eu acho que eu vi alguma coisa ali Eu vi alguma coisa se mexendo ali Marcela Eu vi Marcela Vem Marcela Vem Marcela Passa aqui Marcela Esconde aqui Marcela Ah, escuta Escuta Passos Não tem ninguém aqui Escutou Eu vou ter uma Deixa eu ter Escutou Passos Corre Corre Marcela Corre Corre Marcela Corre 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 Marcela Amarrou o meu cadastro Já amarrou? Sim Olha só Gente, já está amarecendo Ai meu Deus Que barulho é esse de moto Aqui? Nesse lugar Olha esse barulho de cigarro Gente Marcela, abaixa aqui Marcela O que? Lá Eu vi Vamos lá agora É agora É agora Vamos pegar ele agora Eu vi Eu vi Marcela Ali, nós viemos por aqui Nós viemos por aqui Não encontramos nada Gente Minha mãe aqui está segurando a câmera Então Eu não sei o que pode acontecer Eu estou com muito medo A gente tem que ter calma Tem que ter calma Para ver Certinho E pegar na surpresa Será que é o Face O Zap Não sei Não sei Gente Vamos conversar As pessoas falaram Que pode ser o Zap Que pode ser o Face Ou qualquer um outro Então o que você acha que pode ser, Marcela? Eu não sei Eu só sei que estou ficando com muito medo Será que é um outro Sem ser o Face Sem ser o Zap? Eu não quero saber nada disso Vem aqui Eu não quero saber Eu não quero Eu não quero nada de Face Eu não quero essa história No seu canal Também não, gente Mas é o que está acontecendo agora Com a gente Por que, gente? Né? Por que? Marcela Derrodamos tudo Olha que lugar estranho é esse Olha que lugar estranho, meu Deus Ai, gente O que é que é aqui? Eu nunca vi aqui, gente Ai, olha o lugar sinistro Tem várias mesinhas no meio de várias árvores E não tem ninguém, gente Precisamos encontrar aquela árvore Aquela árvore Exatamente naquela árvore Tá bom, vamos Marcela, cuidado Cuidado, Marcela Ali, ó Escutou? Alguém está espantando Os gansos Olha aqui, peraí Agora, gente Eu estou com muito medo Eu não sei o que eu vou fazer Eu acho que é melhor De voltar para casa agora, né? Voltar para casa? Sim Então é melhor a gente esquecer essa história É, e voltamos para casa Certo? Vamos voltar para casa? Sim Sem desvendar o mistério? É, vamos no caminho de casa, por favor Tá, primeiro eu tenho que ver aquela árvore Tá bom Exatamente aquela Eu acho que é para lá O mais estranho é que aqui não tem ninguém E ali nos gansos Também não tem ninguém Eles começaram a gritar Parecia Marcela Que tinha alguém ali Eles viram e sentem Marcela Ai, agora, gente Eu estou com muito medo Vamos embora, laguna Vamos embora, laguna Por favor, mãe Vamos embora Os gansos estão Os gansos estão Esperneando Sem que nada O que está acontecendo, meu Deus? Eu estou com muito medo Olha esse barco aqui É um lugar perfeito para ele se esconder Será que ele pode estar aqui? Será que é aqui a casa dele? Vamos ver Não tem ninguém Não tem nada Não tem nada aqui, Marcela Atrás de você, mãe Atrás de você, mãe Atrás de você Atrás de mim? Sério? Meu Deus do céu Perto? Eu quero ir embora Perto? É Perto de mim? Sim Não tem nada aqui, Marcela Já é a noite Já está fechado aqui Ai, eu vou embora Espera aí, Marcela Não tenha medo Não tenha medo Nós vamos encontrar Ah, mãe Mas o que é isso? Marcela O que é isso? Um bilhete Alguém esqueceu Simplesmente Vem, Marcela Vem, Marcela O que é pra nós? Que nós, Marcela A gente não sabe nem Quem está aqui atrás da gente Será que é? Olha Olha, a polícia chegou Agora sim Agora a gente pode pedir ajuda Vamos gritar bem forte Se o perigo acontecer Vamos Aqui é a árvore Agora que eu lembrei É essa árvore E não tem ninguém aqui, gente Será que ele desistiu da gente? Simplesmente ele desapareceu Simplesmente ele desapareceu E agora, gente? Eu estou com muito medo Sério Bom, gente Vamos jogar ali o portão Para ir embora Nós tentamos Nós tentamos Nós tentamos Fazer de tudo Para desvendar esse mistério Mas não deu Não tem ninguém aqui Já procuramos Ninguém mandou Mensagem de WhatsApp Gente, quando eu cheguei em casa Eu vou pesquisar melhor Se é o Face Ou o WhatsApp Ou não sei o que Gente Eu estou com muito Calma, Marcela Calma Calma Isso, gente Calma, Marcela Calma Foi isso, gente A gente não conseguiu Descobrir ainda Desvendar esse mistério Vamos aguardar Se nós vamos receber Alguma mensagem Algum WhatsApp Alguma coisa Se não desvendar Outra parte desse vídeo A gente deixa bastante like Para a gente fazer outro Legando Não sei A gente pesquisa o número Não sei, gente Mas deixa bastante like E se inscreve aqui no canal Então é isso Vamos Se acontecer alguma coisa E tiver mais alguma pista A gente conta para vocês, gente A gente volta aqui Para contar tudo para vocês Se mais alguma coisa estranha acontecer Sim Então a gente está indo embora agora Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa bastante like Se inscreve aqui no canal Caso não seja inscrito Um super beijo E tchau Clique nas miniaturas Para assistir outros vídeos Você não é inscrito? Então clique na foto Tchau 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 Tchau